Bom dia minha gente, hoje começando aqui mais um vídeo, velho, hoje eu conheci o que a loja mais foda de super esportivos Hoje eu conheci a Paito Lotros aqui em Araras Peguei duas horas de estrada junto com esses três abençoados aqui atrás Pra filmar o estoque mais bruto daqui E o vídeo de hoje eu vou fazer uma volta rápida no estoque principal aqui da loja Que é o estoque simples, entre aspas, entre muitas aspas porque não tem nada de simples aqui Mas é isso cara, no vídeo que vai sair, deixa eu ver, sexta-feira vai ser um vídeo do showroom premium E eu espero que vocês gostem e me falem se vocês gostam desse conteúdo de loja E bora começar um tour aqui, por o que seja, uma das lojas de carro esportivo Que seja não, que é a loja de carro esportivo mais foda do país Pra quem não conhece, essa daqui é a Paito Lotros e não se engane por esse showroom Porque tem muita coisa que eu vou mostrar em outro vídeo do showroom premium da Paito Mas bora dar uma voltinha rápida por aqui Pra começar, de entrada a gente é recepcionado com esse belo Dodge 392 Remi Dodge Challenger Cara, isso daqui é um monstro, velho Isso aqui não tem nem como negar Aqui a gente tem BM, que é mais focado pros carros de daily do dia a dia Tem esse Dodge aqui, que é bonito, não tenho o que negar Mas o showroom inteiro é focado nos daily Aqui a gente tem BM e aqui uma dupla de RS6 E essa RS6 aqui em específico, tá numa cor muito linda É um verde fosco, muito maravilhoso E essa daqui também Muita gente não gosta muito da cor nardo Eu acho que nesse carro aqui, em específico A cor nardo se encaixa perfeitamente Vindo pra cá, a gente tem uma Mercedesinha cinza Essa daqui, como qualquer outra Mercedes V8 Biturbo Na verdade, eu falei errado, né? Como qualquer outra Mercedes, muito luxo E essa daqui em específico, V8 Biturbo Aqui a gente tem o SUV da Mercedes Um Jeep Commander Um Porsche Um Porsche Macan Outro Porsche Macan A gente tem um paredão de Porsches Macan aqui Então já vou passar elas e filmar pra vocês Essa Maserati Levante Um SUV da Maserati Que, como todos sabem, é uma marca que podemos dizer Apadrinhada pela Ferrari Aqui a gente tem uma BMW X5M Outro carro muito focado no luxo E aqui um Urban Eu particularmente nunca vi esse carro Eu só sabia que era Uber Porque na hora que eu apontei a câmera eu vi escrito Mas eu ia falar que isso daqui era um Discovery Aqui a gente tem esse monstro aqui Esse monstro aqui que eu não sei nem que marca É da Ford Ford Platinum Essa realmente é uma Um carro que eu nunca vi Aqui a gente tem um Bentayga Muito lindo Um Pacifica Aqui é a X5M que eu filmei pra vocês Aqui a gente tem outro Pacifica Não dá pra ir lá na frente porque é muito apertado Mas velho, olha esse corredor Que coisa maravilhosa Aqui, Volvo X90 Vindo pra cá a gente tem uma dupla de Range Rover E aqui, o Ami Neuros Eu acho que o Audi SUV topo de linha O mais bruto que você pode encontrar Que é o RS Q8 Que cara, lembra muito uma Lamborghini Neuros Você olhando de relança Certo Que né, vamos dizer que não Mas velho Isso daqui bate de frente, viu Bate de frente e bate muito Aqui nós temos Porsche Cayenne E aqui um carro Que eu vou falar pra vocês Me chamou muita atenção Ainda mais Pelo seu design E sua cor Uma A35 AMG E cara, que carro lindo, velho Olha esse Esse aqui é um carro Que desse estoque aqui Era assim Podemos dizer Que eu Teria como comprar Mas né Ainda continua sendo um sonho bem distante Mas é um sonho possível Cara, é um sonho possível Aqui a gente tem GLC 43 S63 Essa daqui era a outra S63 Então a gente tem O encontro de gerações Acontecendo aqui S63 Da antiga geração E da geração Mais atual Outro carro Aqui outro carro Que eu também Que compete ali Com a A35 Essa BMW Essa BMW M135i Que eu vou falar pra vocês É uma das minhas BMWs favoritas Eu não teria uma M2 Mas teria uma dessa Me julguem se quiser Mas olha isso Interiorzinho Tetozinho Em vidro Teto solar E falando em BMW A gente tem aqui Uma M5 E uma M850 E outra Mercedes amarela Na falta de uma Temos duas Uma hatch E uma Sedã Aqui a gente tem Duas Mercedes Aqui a gente tem Uma GLC E aqui Uma G63 Mas Fazendo essa volta bem rápida Vai ser um vídeo bem curto Porque eu fiz Um outro vídeo Um pouquinho mais longo No showroom premium E velho Olha isso Mais uma Mercedes Uma Mercedes CLA45S E aqui RS Q5 Pra finalizar É uma volta bem rápida Que eu fiz aqui Esse vídeo aqui Ele é bem curto Só pra vocês terem um gostinho Do que vai vir No próximo vídeo No showroom premium Da Paíto Mortos Velho Eu nunca imaginei chegar aqui É sério Eu tô feliz demais Mas é isso família Ah E tem Dois ali em cima Lindos Mas velho É isso Se fosse pra levar um Carro desse estoque aqui Qual vocês levaria Por que É isso aí Eu vou fazer um vídeo